O Ministério da Educação reabrirá o sistema do Bolsa Permanência para novas inscrições até o dia 29 de junho. O anúncio foi feito em reunião entre MEC e representantes indígenas e de comunidades quilombolas. A decisão deve beneficiar cerca de 4 mil alunos que necessitam do auxílio para se manterem em cursos de graduação das instituições federais de ensino superior. A assistência para cada estudante indígena ou quilombola por meio do programa Bolsa Permanência é de R$ 900. O Ministério da Educação se mostra sempre aberto ao diálogo, consolidando toda uma gestão de transparência, uma gestão de ações efetivas que possam facilitar a vida do estudante que está em busca de um futuro melhor. A Secretaria de Educação Superior do MEC irá facilitar o diálogo entre as lideranças e os reitores das universidades com a proposta de que os estudantes que excederem o número de vagas do Bolsa Permanência possam ser incluídos no Programa Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES, que atende alunos de baixa renda. Os líderes indígenas e quilombolas ainda avaliarão, junto às suas comunidades, a possibilidade de o recurso do PNAES ser depositado diretamente na conta dos estudantes, assim como é realizado no Bolsa Permanência. A intenção é fortalecer a governança e dar mais transparência ao programa. Para o coordenador do Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas do Estado da Bahia, Caú Pataxó, este é um pleito importante a ser conquistado. A minha expectativa é das melhores possíveis, de que essa reunião, de fato, a gente consiga, de fato, colher os frutos. Então, a expectativa foi boa, a conversa foi boa, o diálogo, mas esperamos que, além do diálogo, a ação também seja. O secretário de Modalidades Especializadas de Educação, Bernardo Goitacazes, frisou que os programas de assistência estudantil não foram contingenciados e que o interesse do MEC é manter um canal direto com os estudantes para contribuir com a permanência e a diplomação dos beneficiados. Chegamos a muito mais acordos até do que divergências. E o que foi pautado ali vai ser profundamente positivo para nós, no MEC, enquanto produção de políticas públicas, quanto para esses grupos discutir a sua realidade local. E o que foi pautado ali vai ser profundamente positivo para nós, no MEC.